Fala galera, eu sou Rafael Baiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Hoje nós vamos provar aqui uma pizza que não parece em nada uma pizza. Eu sei que pelo título vocês já sabem o que é, mas cara, quando eu vi a primeira vez eu fiquei meio chocado. Os caras não usam massa de pizza, a pizza não tem formato de pizza, mas ela tem todos os recheios de pizza tradicionais. Antes de eu contar pra vocês de onde é a nossa pizza, apesar de vocês já saberem, esse vídeo aqui é um oferecimento de Ursos Rock Burger, aquela hamburgueria com hambúrguer que tem um tempero diferentão de todas as outras. Os hambúrgueres são enormes e você pode conhecer um pouco mais dela acessando os links de vídeos que nós já gravamos lá, que estão aqui na descrição desse vídeo. O Ursos Rock Burger, galera, fica na zona leste na região da Vila Prudente, mas os caras entregam em vários lugares de São Paulo. Os caras trabalham com aquele sistema de entregas parceiras do iFood, então eles entregam em muitos lugares. Mesmo que você esteja adiante e queira comer no Ursos Rock Burger, não esquece de dar uma ligada nesse número que tá aqui embaixo e ver se eles atendem a sua região. Muito obrigado, Ursos Rock Burger, por estar oferecendo esse vídeo. E hoje, galera, nós iremos provar aqui no canal, finalmente, o Pizza Crack. Pois é, galera, estou aqui já com a minha caixona do meu combão e a gente vai saborear essas pizzas deliciosas. Será que são deliciosas mesmo? Bora então assistir esse vídeo pra descobrir, vamos lá. Bom, galera, é isso aí. Então aqui eu tenho as pizzas do Pizza Crack. Por que eu bati assim? Não sei. Aqui, galera, eu fiz um pedidão de um combo. É um combo que vem com uma coca 2 litros, tá? Mais aí 7 sabores de pizza, tá? Então eu peguei 3 sabores doces e 4 salgados, ó. Dá uma olhada aqui, que lindeza. Vocês já viram aí no clipe, né? Mas dá mais uma olhadinha aí, ó. Eu só não gostei que a minha de 2 queijos veio amacetada aqui. Parece que... Nossa Senhora. Vamos comer essas pizzas aqui, galera? E ver qual que é a delas? Vamos lá? Vários sabores tradicionais. Não tem aqui, mas eu peguei, ó. Frango. Vou levantar elas pra vocês verem aqui, ó. Eu tô achando que alguém chamou no grau aqui quando eu tava levando minha pizza. Ou o cara que fez um ficou bravo por causa do horário, sei lá. Eu fiz o pedido meia-noite. Mas eles estavam abertos. Eu liguei pra perguntar se tava tudo bem, se eu podia fazer pedido. Se não tivesse, eles falavam não. E chegou aqui até que relativamente rápido. Chegou acho que em meia hora. Coisa do tipo, foi rápido. Mas essa aqui, então, galera, é a caipira com catupiry. Basicamente, frango, milho e catupiry, tá? Ó, não sei se dá pra vocês verem, né? Não sei se tá focando. Acho que agora focou, né? Essa aqui é a toscana, que é calabresa. Com mussarela. Vocês já tão vendo o formato? Que diferente, ó. Isso aqui é o pizza creque. É como se fosse uma fatinha enrolada, tá vendo? Com a massa bem fininha. Mano, mas... Não, olha... Ah, eu acho que é o caso do queijo, né? Não é possível que alguém ia fazer maldade. Mas olha como tá... A pizza... De dois queijos. Deve ser por causa do queijo. Tadinho. Aqui também eu tenho a marguerita. Essa aqui veio mais tostadinha. Hum, o cheiro tá ótimo. Uau. Gostei, gostei. E vamos dar uma olhada nas doces. As doces vêm aqui nesses pacotinhos aqui, galera. Pra não misturar, né? Eu, mas eu tô achando essa caixa muito suja, velho. O motobai tá morrendo de raio. Não é possível, velho. Não é possível que foi de boa a viagem do cara. Tá bem suja a caixa. Como se tivesse destruído minhas pizzas. As doces eu não vou tirar tanto, galera. Mas dá pra vocês verem aí. Esse aqui é a Romeo e Julieta, ó. Tá vendo? Aí eu peguei chocolate com banana. E chocolate com morango. Eita, pô. Tá caindo tudo. Ó. Esse aqui provavelmente é chocolate com morango. Porque tá caindo tudo. Morango fica mais mole que banana quando esquenta. E esta aqui é a banana com chocolate, né? Tá mais solidazinha. A gente já sabe que... Que a de banana é o que a banana acaba segurando. Aí, ó. Bom, galera. Essas são as pizzas crack. Antes de eu provar, eu já quero que você escreva aqui nos comentários. O que você achou do formato delas? A gente pode chamar isso de pizza? Ou vocês acham que ela é só um wrap? Aquele wrap 10. Wrap 10 que a gente vai na frigideira. Eu adianto pra vocês falando que não é o wrap 10. Mas parece, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, a massa é diferente. É gostosa. Eu já comi no pizza crack. Alguns dos sabores que estão aqui eu nunca comi. Então, vamos provar logo. Eu vou mostrar pra vocês o que eu acho. Falar o que eu acho. Até porque, né? Faz muito tempo que eu não como lá. Porque é caro. Vou tentar deixar virado. Não adianta mudar muita coisa deixar virado pra vocês, né? Vou resolver isso. Pronto. Agora sim. Vamos lá, galera. Vou começar com a comida mais feia. Tá muito feia, velho. Olha. Ah, feia. Deve ser a mais gostosa. Dois queijos. Ainda eu pire em dois queijos. Ai. Vamos comer. Vamos comer. Hum. Hum. Que bom. Acho que eu nunca tinha comido dois queijos. Hum. 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 Dos sabores que eu peguei aqui, galera. Eu peguei todos que tinham lá. Faltaram só três sabores. Um que era puro chocolate. Que deve ser interessante com essa massinha. Que deve ficar bem gostoso. Outra era calabresa com cebola. Tipo, calabresa simples. Ai tinha a toscana. Eu preferi pegar a toscana. Que é calabresa com queijo. E não peguei o sabor portuguesa. Que eu saiba, o sabor português é um sabor que vende bastante lá, viu? Pizza Crack, eles tem várias lojas espalhadas por São Paulo e outras cidades, tá gente? Então quem quiser provar, pesquisa. Vê se tem na cidade de vocês. Porque eles tem várias unidades. Galera, vou ser muito honesto com vocês. Tem sabor de pizza sim. É uma massa de pizza nitidamente. Tá bem recheado. Tá numa proporção legal. Eu sinto muita falta de molho. Eles não colocam molho. E é entendível o porquê. O molho amoleceria toda essa casquinha aqui. Provavelmente quando eles foram começar a franquia. Pensar, franquia. Eles tentaram fazer alguma coisa com o molho. Viram que o resultado não ficava legal. Principalmente no delivery. E aí eu acho que eles deram um passo pra trás. Mas o produto fica redondo desse jeito. Tipo, eu entendo o Pizza Crack. Eu entendo o conceito dele. O que eu não entendo muito é o preço. Se você pegar uma dessas aqui separadas. Tem dia que tem promoção lá. Sai tipo 8 reais. Fica até de sugestão pra você que tá com pouca grana. Mas mesmo assim quer experimentar. Mas pagar 12, 14, 16 reais por uma fatia de pizza. Cara, eu acho caro. Principalmente por não ser uma fatia de pizza. Seria uma fatia de pizza bem leve. Cada fatia aqui tem 100 gramas aproximadamente. 125 gramas. Se você for pensar, não é tão leve assim. 125 gramas até que é um número bom pra uma fatia de pizza. Mas, mesmo assim, 16 reais, cara. Tem pizzarias aqui pelo bairro. Moram no Ipiranga. Mas no bairro vizinho tem uma pizzaria que se chama Adoro. Eles tão fazendo a pizza de mussarela a 30 reais. Ah, é a da melhor qualidade possível? Não. É uma pizza média. Média. 100% média. Só que são 8 fatias por 32 reais. É, 32. Subiu essa semana. Eu compro lá meio que bastante. De qualquer maneira. 8 fatias por 32. E aí? Você entende que acaba não valendo a pena quando você faz a conta? Não estou comparando. São coisas completamente diferentes. Eu só acho que as pessoas farão essa conta quando elas forem pedir. Mas tudo bem. É só pra contextualizar, tá? Eu precisava falar isso pra vocês. Galera, minha nota aqui pra pizza dois queijos, ela foi deliciosa. Ela atendeu tudo o que eu esperava dela. Senti falta do molho, sim. Mas eu entendo o conceito. E no conceito não vai molho, ponto. Sacou? Minha nota aqui pra ela, galera, vai ser um 8,5. A pizza dois queijos tá deliciosa. Deliciosa, não teria o que falar. Pediria de novo. Gostaria de mais quantidade de recheio? Claro. Mas não é a pegada dela. A pegada dela é ser mais levinha mesmo. Então, uma nota 8,5 tá show. Vamos provar o próximo sabor aqui. Vamos lá, galera. Vamos pra margherita aqui. Vamos ver. Galera, a pizza margherita, ela é meio básica. O recheio dela tá proporcional. Não é ultra recheado, como eu já falei pra vocês. Mas tá um recheio proporcional. Vai agradar todos os magros desse Brasil. O sabor dela tá ok. Ok. Nada demais. Mas é outra pizza que eu pediria de novo, assim. Se eu fosse pegar outro combo, desse aqui especificamente, com certeza ela seria uma das opções. Achei ela válida, cara. Só não achei ela sensacional. Acho que a dois queijos tá mais gostosa que ela. Entrega uma... Dá uma sensação de ter mais recheio que ela. E o sabor também tá mais agradável. Esse sabor tá muito... Apenas bom. Sabe? Não é a melhor pizza margherita que eu já comi na vida, sem dúvida alguma. Minha nota aqui pra ela, galera. Vai ser 7,5. É tipo uma pizza ok, indo pro bom. É isso. Não tem muito o que falar sobre ela. Ela não fala mal de ninguém, não fala bem de ninguém. É isso. Galera, vamos lá. Vamos provar aqui um sabor mais forte. Vamos partir aqui para a Toscana. Que tá mais assim... Assadinha também, né? Você pode ver que ela tá mais... Assadinha aqui. Deve tá mais crocante também. Deu pra ouvir aí? Saborosa. A pizza mais assadinha assim, fica um pouquinho mais gostosa até. Fica mais crocante. Eu acho que atende mais a pegada, né? Do crack. Gostei dessa, hein, cara? Gostei. Tá gordo, mas tem algo diferente? Não! Não! Mas os sabores estão combinando demais com essa casquinha crocante, sacou? Pra proposta, bem adequada. Interessante, eu acho. Galera, minha nota aqui pra Toscana vai ser 9. Tudo dela combinou muito mais. Tudo dela fez tipo sentido. Esse gostinho mais salgado da calabresa tem um pouco... Mussarela tem pouca, tá? Fica claro. Mas tem mussarela. A casquinha tava mais crocante. Não foi só isso que me fez gostar mais dela. Acho que o sabor dela combina muito mais com esse tipo de massa mais crocante. Eu me senti comendo um petisco de um boteco mais elegante. Tipo assim, ah... Aqui nós temos porção de calabresa bem fininha, com tortilhas artesanais pra acompanhar. Sabe aquela calabresa que vem com os pãozinhos, com as rodelas de pãozinho amanhecido do lado? Então, tipo isso, só que chique. Foi isso que eu me senti comendo aqui. Mas tá 9, tá ótimo pra ela. Vou provar aqui a caipira, coitada. A caipira que foi destroçada. Olha, meu Deus, caiu tudo. O que fizeram com você, caipira? É que tá cortada aqui, vocês não tão vendo. Vamos lá! O catupirizinho também vai muito bem com essa massa. Tá bem legal. Olha! Tudo destroçada. Coitada! Nessa massa tá menos crocante. Acredito que seja por conta da suculência do frango. O frango não tá suculento, mas ele não tá seco também. Então, provavelmente, isso amoleceu um pouco a massa. Se eu fosse o pizzaiolo do pizzacreck, essas pizzas que soltam mais suco, eu assaria mais, né? Deixaria como a toscana aqui. Faz mais sentido. Hum! É bem gostosinha a caipira também, viu, cara? Minha nota pra ela vai ser um oito e meio também. Ela tá bem de acordo com a dois queijos, assim. É mais uma que eu pediria de novo. Todas aqui que eu peguei, todas estão ótimas. Eu pediria de novo todas, sem dúvida alguma, galera. Vamos começar a provar as doces? Bora! Vamos começar aqui com qual? Vamos começar com a Romeu e Julieta, né? Que é a mais neutra. Vamos lá. É. É que comparado a chocolate, né, gente? Aí. Ó. Tá meio molendo, hein? Será que é catupiry ou será que é mussarela? Vamos ver. Catupiry. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu tô começando a ficar muito fã de coisas de goiabada, gente. Meu paladar tá evoluindo e eu não tô acompanhando ele mentalmente. Ô, paladar, vamos conversar. Adorei, adorei, adorei. Hum. 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 Só faltou um alecrimzinho pra dar aquela saudade da empanada da Paola, sabe? Se você não sabe, é porque você não viu. Foi o vídeo que eu postei no passado. Eu vou deixar ele aqui em cima e você assiste depois. Nossa, que delicinho. Hum. Goiabada tá gostosa, não tá enjoativa. Hum. O que que tá acontecendo comigo, cara? Eu acho que minha mãe assistiu esses vídeos e fala Não é, meu filho. Sou eu, mãe. Cara. Amei a de goiabada. Amei a de goiabada. Ódio. Minha nota pra Romeu e Julieta, galera. Vai ser... 10. Cara, ela é muito boa, meu Deus. Eu quero um relacionamento sério com ela. Velho. Ela tem um salgadinho muito leve. Eu queria até um pouquinho mais salgadinho, mas não tá desmedido. Tá perfeito. Tá show, tá equilibradíssimo. Se tivesse um pouquinhozinho a mais, eu ia gostar mais ainda. Ela não seria 10, ela seria 1.000. Não tem problema, tá? Acho ela maravilhosa assim, do jeito que ela é. Sou feliz assim com ela. Adorei isso aqui, nota 10. Vamos provar as próximas. Eu acho que é muito difícil as próximas chegarem nisso aqui. Que delicinha. Hum. Tem fortes emoções aqui. Vamos comer aqui a de morango com chocolate, porque é a que tá vazando, tá bom? Olha lá. Olha lá. Ó. Dá pra vocês verem aí vazando. Vamos lá. Morango com chocolate? Eu escolho você. Tá vendo? Tá vendo? É boa. Com certeza. Não tem como dar errado, né? Uma massa bem fininha, gostosa, morango com chocolate. Mas a de goiaba é mais, cara. A de goiaba é mais. Não tem nem o que falar. Tem azedinho, tem o chocolate. O azedo não consegue aliviar o chocolate, que é bem doce. Então é aquela clássica mistura de chocolate com morango. Ponto. Minha nota aqui pra ela é esse 8,5. Ela é boa também, gostosa. Eu pediria de novo e assim por diante. O Pizza Crack tá com moral comigo, viu, cara? Porque todas as pizzas que eu tô comendo aqui estão bem gostosas. Se é que vocês que estão me assistindo vão considerar isso aqui pizza. Quem vai decidir são vocês. Galera, vamos comer de banana aqui, mas a gente já tem a nossa campeã doce. Não posso mentir pra mim mesmo, sabe? Tudo sujo. Isso eu não gostei, cara. Isso é um ponto bem negativo ao Pizza Crack. Porque olha, a caixa veio imunda, velho. Sem maldade. Tudo bem. Ah, eu comi, caiu. Ok. Mas a caixa já veio bem, bem, bem bagunçada. Bem suja. Tipo... Tá ligeiramente desagradável olhar pra isso. Tem parte minha. Fique claro, eu não vou ser injusto. Mas ela já veio bem suja, tá? Vamos comer a de banana aqui, vamos lá. Galera, a de banana, mesma coisa que a de morango. Banana com morango. Nesse caso aqui não tem azedinho nenhum pra dar uma aliviada. A neutralidade da massa da banana, no caso. Tenta aliviar o chocolate, mas também não consegue. Mas então, assim como o morango, fica aquele sabor forte de chocolate, só com o perfume da fruta. Olha que lindo que foi isso, meu Deus. Bom, gente, é isso aí. Adorei o Pizza Crack, galera. Achei a caixa bizarro, né? O quanto de sujeira vem na caixa, assim. Não é sujeira, tá? Que fique claro. Mas é o que parece. Parece, sabe? Resto de comida, assim. Tá feio. Não gostei. Mas o produto dos caras em si está gostoso. Confesso pra vocês que me surpreendeu mais, tá? Já havia comido no Pizza Crack, não só uma vez. Acho que já comi umas duas, três vezes. Era uma coisa que não me dava vontade de pedir sempre. Uma por conta do preço. Outra por conta de eu achar que vem pouco, tá? Acho que esse combo aqui está feito de maneira errada. Ele não deveria ser sete pizzas. Ele deveria vir oito. Pra que, por exemplo, um casal pudesse escolher duas pizzas salgadas e duas doces. Ou três salgadas e uma doce. Cada um, né? Cada um do casal. Porque, sendo bem honesto, quatro pizzas dessa aqui dá tranquilamente pra uma pessoa magra, tá? A pessoa vai comer, vai ficar satisfeita, né? Mas seria uma porção ideal, vamos dizer assim? Não vem tanta coisa assim, gente. Então, eu acho que eles deveriam colocar esse combo aqui com oito pizzas e um refrigerante. E pelo mesmo preço, tá? Bom, galera, é isso. Pediria de novo, gostei. A experiência foi melhor do que a das outras vezes. Mas, Pizza Crack, por favor, deem um jeito de resolver isso da caixa aqui. Porque, nossa, cara, veio feio pra mim. Bem feio. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, vamos engordar esse like. Clica aí no like, compartilha com seus amigos, marque todo mundo. Não esqueça aí de seguir a gente nas nossas redes sociais, que estão aqui embaixo. Muito obrigado, Urso Sock Burger, por estar patrocinando esse vídeo. E é isso, galera. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original.